Foi autorizado hoje o pagamento adicional do benefício garantia safra no valor de 155 reais mensais por família de agricultores. O benefício será pago até o mês de abril e é relativo à safra 2012-2013. Tem direito ao pagamento adicional quem aderiu ao garantia safra e já concluiu o pagamento das parcelas. Os recursos serão pagos a partir deste mês e vão seguir o mesmo calendário de pagamento de benefícios sociais feitos pela Caixa Econômica Federal como o Bolsa Família. Vale lembrar que o garantia safra é um seguro pago a agricultores familiares que perderam pelo menos 50% da produção em função da seca ou excesso de chuva.